Com a ajuda de um andador, o Frei Marcelo já se movimenta pela casa paroquial. Há uma semana fez uma cirurgia no pé, problema de nascença por ter vindo ao mundo prematuro, que foi agravado na pandemia, quando o religioso ficou 72 dias na UTI por conta da Covid-19. A vida toda, por conta dessa limitação, fui atrás de fisioterapia, de atividades físicas, e por conta da internação na pandemia, foram mais de 70 dias, mas essa perna perdeu toda a mobilidade, perdi muito músculo, muita massa muscular, e por isso precisei fazer todo um trabalho de reabilitação, que praticamente ela voltou para a estaca zero. A cirurgia feita pelo ortopedista Paulo Mussi correu tudo bem. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, fiz na quinta-feira, e agora é recuperar. Ter esse primeiro passo de um pouco mais de cuidado, 45 dias sem encostar muitos pés no chão, mas depois se recuperar bem e ter a vida normal. Frei Marcelo é só gratidão à comunidade local pelo apoio recebido. Agradeço as orações de todo mundo, e se Deus quiser, logo logo vou estar aí 100% de volta.